Vamos para a questão 82 do ENEM 2009, gabarito marca a letra E. No presente, observa-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais. A referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela sustentabilidade. Agora nós tivemos o Rio mais 20, então o tema principal do Rio mais 20 em 2012 foi sustentabilidade. Então vamos definir isso. O que nós vamos entender por sustentabilidade? Desenvolvimento que, ao mesmo tempo em que se preserva o ambiente, vai assegurando às novas gerações que o desenvolvimento não seja comprometido. Correto? Então, é crescer sem devastar. Crescer preservando a natureza em harmonia com a natureza. Quando eu digo natureza, é um meio ambiente total. Então você pode crescer, mas não precisa poluir os rios. Você pode se desenvolver, mas não precisa acabar com toda a floresta. Você pode conviver com os animais silvestres, com a floresta e pode plantar, pode ter indústria, sem poluir, sem degradar. Isto é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade explica-se pela incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos? Não. Incompatibilidade entre o crescimento econômico e a preservação? Não. Interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem a preocupação com a conservação dos recursos naturais? Não. Proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas trupicais devido ao avanço de atividades como a mineração, a monocultura e o tráfego de madeira e de espécies selvagens. Não fala só isso, não. Isso aqui, essa alternativa falou só da proteção. Mas a sustentabilidade fala o seguinte, vai ter atividade de mineração, vai ter plantações como a monocultura, mas elas vão estar em equilíbrio com o meio ambiente. Então, vai ter que ser feito um manejo, um reagrupamento, uma redistribuição das indústrias, das florestas, de modo que fique harmonioso com o meio. Necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem-se às próprias necessidades nos campos econômicos, social e ambiental. Está vendo? Ligando todos os campos. Então, nós vamos manter para as gerações futuras um planeta bom, e eles com capacidade, as pessoas, de viver bem na sociedade. Diga-se de passagem, hoje a sociedade é muito boa. Basta ver o seguinte, que nós passamos 10 mil anos e um pico de número de habitantes desse planeta era de um bilhão de habitantes. No último século, isso passou para 7 bilhões e até 2050 vai chegar aos 10 bilhões de pessoas. Isso significa que as pessoas estão vivendo mais. Por quê? Porque hoje a saúde é muito boa, a qualidade de vida é muito boa. Antes se morria muito por epidemias, se morria pelo frio demais, pelo calor demais, por falta de alimentação. E isso tudo foi diminuindo. Guerras, tudo está diminuindo nos últimos anos. Então, está melhorando muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar agora num processo de estabilidade, de crescimento populacional. e essas pessoas do planeta agora, como não vai crescer muito, então a gente tem que entrar em equilíbrio com o meio. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas é algo que realmente vai acontecer. Então, vamos, vocês como estudantes e leitores, quando entrarem na faculdade, aprendam, sejam os melhores profissionais. Mas sempre coloque isso em mente. Vou trabalhar com sustentabilidade. Vou desenvolver o meu país, vou desenvolver a minha cidade, vou ter ganhos pessoais, mas não vou degradar o meio ambiente. Bom, hein? Vamos para a próxima.